A tecnologia viva está à nossa frente, mas talvez não por muito tempo. Fique aqui. Eu fico. Após uma longa viagem, é bom poder sair do carro para poder esticar minhas pernas e chutar alguns tubos de exaustão. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Agora, se me dá licença, tenho que pegar um drag. Prime! Silas descobriu a fase 2. Eu entendo. Prime! Você está me escutando? Prime! O Obtibus caiu. Os Macs vão pegar o Jingus. Temos que pensar em algo rápido. Como uma fase 3? Tá bom. Vamos, pense. Se os Macs querem o Jingus, eles têm que embarcar naquele trem. E se a gente embarcar primeiro? Sabe, mandar um Karatê com Gifu Kiki Box? Mas de jeito nenhum. É, isso seria suicídio. Alô, oh, Estados Unidos dos Molengas. Vidas estão em perigo. É, as suas. Vocês não só querem que eu as envie para um lugar fechado, mas uma viagem a 140 km por hora. Nem dá para contar quantas vezes pode dar errado. Deslocamento de massa, trauma, torção nos membros, queimaduras no metal. Bom, o último talvez não. Bom, enfim. É quase impossível ajustar as coordenadas da ponte da Terra de algo se movendo nessa velocidade. Ajudaria se tivéssemos acesso às coordenadas do trem? Venha. Imobilize-os. Entramos. Estou na escuta, Jack. O comunicador via celular funciona. Raph, os Macs estão pousando em cima do trem. Em 20 segundos vocês chegarão a uma bifurcação. Segurem firme. O que aconteceu? Hacker. Ex-Hacker. E o que é que eu vivo dizendo sobre tecnologia terrestre? Então, o que nós temos? 10 segundos? O Raph já foi melhor. O Raph já foi melhor. Porque você não é sytuada, surprise, eu sou muito tempo. Obrigado.